O tempinho de chuva, meu Deus, uma acarradinha, o velho lá não deixou fazer foguete, eu ainda peguei um saquinho e botei lá atrás, mas ficou um camelo, carga camelo, e olha a minha bandeira, onde está? Tinha dobrado, deixado lá em cima, e eu desci e esqueci, aí vindo eu me lembrei, nossa bandeira, eu perdi né, mas não, está ali enganchado, ospia ali para pegar, a bandeirosa, meu Deus do céu, está quase cheirando já, você está doido, Estamos mudados agora, vou botar um petróleo para chegar até lá no março, senão não ia chegar, estamos mudados aí, na sorte que enganchou o dia, é só por Deus, enganchar as borrachinhas, olha aí, Para a rapaziada do mal, temos aí arrochado já, saí do março agora, vamos parar no Costa Brava, dar uma regulada nos freios, pegar uma água, uma coca, um chocolate, fazer aquele kitzinho para a viagem, E depois parar só no nosso agente, se não fizer, então, bora arrochar. Meu, a carga deu 370 saquinhos, 370 sacos, pesadinho. Olha, uns 19 mil quilos, acho, por aí. Oi, que belo é que não deu de fazer um foguetão. Ele também ia mandar só de noite, não dá nada. Na próxima eu tento a deitar o foguetinho, se o cara não estiver lá. Porque bem na hora de botar os últimos saquinhos, ele ficou em cima da carga. Ele já sabia que ia dar errado, né? Se tá doido, não dá nada não. O importante é que é batata, moça, é batata. É, vamos dar ali, botar pra acelerar. Igual aqui não é o Rio de Janeiro, se fosse Rio de Janeiro, nós... Queria ter São Paulo ali é um tirinho, né? Tem nem muita graça. E aí vamos acelerar. Ai, meu Deus. Olha como eu sou de sorte. Não, olha. Pegar um acidente, já me arrancado em mim. Meu Deus do céu, cara. Ai, só por Deus. Só. Ai, 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 ai. Agora lascou, né? Nossa, sorte que tá cedo ainda. Tá e não tá, né? Dependendo da hora que eu sair daqui, não pode dar mais nada errado. Nada, nada, nada. Tá chegando esse ar cedinho. Tu é tanto. É, pra acabar. Foda que daí depois o cara tem que ir correndo tudo. Ai, desgraça. Agora, fazer um que? Tem que esperar, tá certo? Enquanto isso, eu vou colar um adazinho aqui. Olha que eu peguei. Um adazinho. Os adazinhos. Ai, já ganhei uma cartelinha da Bruninha. Bruninha, show, pai. Esse aqui eu já tenho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Todadinho. Eu já tenho. Eu vou colar. Xé. Liberou, Javi. Liberou, liberou. Liberou. Tá liberando. Tá ali, ó. A tranqueira. De tudo. Eu acho que ainda não é aqui. Aqui é só um carro que moviou um caminhão. Tem certeza. Tem certeza. Certeza que não é aqui, ó. Um acidente. Só um caminhão que estragou alguma coisa. Ó. Na verdade, não tem nada. Opa. 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 Fala, meu patrão. Tá bom, querido? Beleza? Tem pila, hein? Tá bom? Tô aqui, me volta. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Deu boi. Tchau, não fica catado isso, velho. Tchau, hein? Olha aí. Bolsa do CHP. Não twins. Vamos ver se consegui mandar agora. Ó, encontrei um nóis aqui no posto Posto não, né? Na estrada Aí paremos aqui no Petropen pra tomar uma coca Né, Felipinho? Tá durinho, né? Durinho nada, tava ele dormindo, viado Dei um podão nele, quase levei o retrovisor Aí, ó, o Ivecão Nossa, esse Ivecinho aqui é top Felipinho tem os dão pra ajeitar os bagulhinhos Aí, de ponto Cê tá doido, só faltou o maneamento O bagulho é louco Aí já demos um grau no fardinho também Pra ver umas rodas Deixar no jeito Aí, ó, brilhandinho Era só passar um pretinho e já era Cuidado aqui, ó Pesão Cortemos a ativa de novo, já Felipinho noiado tá aqui do lado Aí, ó Anoia Ai, brilh, brilh, brilh Coz, não tem brilhado, só é Tá tudo Viado, tá lá, né Sem ir lá e embora, não é doido? Vamos andar e vamos botar parte para a gasolina, eu digo isso. Não é atrás é. Rapaziada, agora são exatamente três horas e quinze minutos. Castelo Branco, é um palco. Dá uma boca rádio. Daqui para ali vai ser do C.A.R.E.S.P. Olha só. Tudo mexe ganhando de ar. O top do top. Aqui é a gasplante de companhias interpostos. Interpostos, não sei lá. Olha a patinha. Olha, 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 olha. Nossa, mas tinha tempo aí. Tinha tempo que ela botava os pezinhos do C.A.R.E.S.P. Nossa, tá lá na frente do boxe lá e... E em Furtinária vai ser uma pena, né? Que aí o Ardormir tá aqui, moço. Ai, graças a Deus deu boa. Chegar sem vinho. Ai. Nossa senhora, essa é o Marginal, olha. O Caatingão desse Rio Tietê aqui mesmo. Meu Deus do Céu. Nossa, o Podre. Vocês não tem noção. Na Caatinga que é. Você tá doido. Lê, lê, lê. Tá? Tem uma avança. Vamos estar ali pra tirar uma foto assim. Não, cara. Não, não. Na verdade, agora não falo. Se eu não conseguir na frente ia ser uma pena. Tá vendo? É só passar o crentinho e pam. Na cena. Aí, ó. Tem um carrinho encostado já. Sem pretinho, né? Descarregar aqui, ó. Galvinote. Tem dois já. Tem cebola e linha batata, com certeza. Eu ia botar aqui no meio, mas não adianta por causa da escada. Não descarrega. Vou deixar ali mesmo. O Guarado tá aqui do outro lado. O Guarado tá aqui do outro lado. Fechar aí já era. Depois se pedir pra tirar, eu tiro, hein? Se não, não também. O Guará. Guaradeira. Agora bora encurtinar o fardo. E botar pra dormir, né? E já era. Só esperar a descarrega. Tchau, obrigado. Tá agulizada. Tem um aqui descarregando o carro já. Já não, já. Dá pra tá vazio. Meu Deus. O Marcio tá puto. Tem uma carga pra carregar. E... Eu não tô vazio ainda. Tão descarregando. Tão passando minha batata fechadinha. É uma batata mais fraca. Olha. Tem a cama de pote. Tá doido. Carradão também. E eu. Ele fez um foguetão, ó. Meu, ó. É, 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 é. O dois vestinhos do Guará aqui também, ó. Tá descarregando. No mesmo lugar que eu tô descarregando. Se engano. Aí, que top. 540. Uma, dois vestinhos. Olha aí. Quem é que pega esse troço? Tá doido, nossa. Vamos ver se fica um vazio meio cedo pra carregar. Se não, não. Se não, só amanhã. E aí, tem uma aí ainda. Essa é a asinha. Não descarreguei. Tão passando tudo da batata lá. Tô tendo um saque menor. Batata é meia fraca daí. Nesse saque grandinho, né? É, como de vender, ele falou. Aí, tá passando tudo da carga. O Marcio tá louco já, porque eu tinha carga pra carregar. Vim, aqui não vai dar. Só amanhã. Aí, agora, fazer o quê? Esperar aí.